Não é a primeira vez que a equipe do Arapongas perde para o azulão beltronense. A primeira derrota aconteceu na segunda rodada do primeiro turno, quando o placar terminou favorável em 2 a 0 para a equipe de Francisco Beltrão. Desta vez, os comandados por Ivair Sen se jogaram em casa, e a diferença do resultado foi ainda maior. 4 a 1, fora o baile dentro do gramado. 365 torcedores foram ao estádio anilado para acompanhar de perto a partida, que começou às 13h30 da tarde. Tiago Maringá foi quem abriu o marcador. Ele recebeu a bola dentro da área e conseguiu finalizar com sucesso logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Aos 30, Tiaguinho fez uma boa jogada e tocou para Tiago Maringá chutar para o fundo do gol mais uma vez. Na volta do intervalo, os donos da casa continuaram melhores, e Eduardinho aproveitou o cruzamento de Tiaguinho para marcar de cabeça. Raikard diminuiu para o Arapongas em cobrança de pênalti aos 25 minutos, depois que Casimiro derrubou Samuel dentro da área. Mas os beltronenses não deixaram por isso, e deram a resposta 7 minutos depois na cobrança de escanteio feita por Wallace, que fez as redes balançarem de novo depois da cabeçada certeira de Agostinho. Agora, a União soma 31 pontos em 11 rodadas, e mantém a diferença de 7 pontos contra o segundo colocado, o Irati. Na sequência da tabela, vem o Independente com 18 pontos. Com folga no final de semana, os jogadores foram liberados pela diretoria, mas devem retornar para os treinos na semana que vem, quando se preparam para jogar contra o terceiro colocado em São José dos Pinhais, no próximo sábado, dia 15.